Recebemos aqui no estúdio o secretário da Fazenda do Estado para uma entrevista com Cláudio Prisco Paraíso. Prisco. Ok, Eudiano, estamos aqui com o secretário da Fazenda, Antônio Gavazzone. Satisfação tê-lo aqui, secretário. Eu perguntaria inicialmente o seguinte, um ano muito difícil, 16, né? Boa tarde. Boa tarde, Prisco. Um ano muito difícil, muito complicado. Um ano que começou assim, dramático para todo o Brasil, para todos os estados brasileiros, mas que aqui em Santa Catarina termina, diferente de todos os demais, numa situação muito melhor do que qualquer outro estado brasileiro. A questão do funcionalismo, qual foi lá? Absolutamente em dia, né? Pois é, ontem, nós pagamos o salário do mês de dezembro. Poderíamos pagar até o final do mês, antecipamos para o dia 21. 156 mil pessoas, 156 mil servidores, entre ativos e inativos, receberam seus salários de dezembro no dia de ontem. E o 13º foi pago na outra semana. Isso, considerando que tem estados aí que ainda não acertaram o mês de novembro, é uma demonstração de que efetivamente a crise não chegou tão forte à Santa Catarina. Não, ao contrário, a crise chegou, ela é muito forte em Santa Catarina, mas Santa Catarina se defende melhor, seja no ambiente empresarial, no ambiente dos negócios. Nós temos os empreendedores mais resilientes à crise, são mais arrojados, aliás, precisam ser homenageados e reconhecidos. E, de outro lado, o governo é muito organizado. E a prova disso é o equilíbrio fiscal que a gente conquista no final desse ano. Sem aumento de impostos, né? Fundamentalmente isso. Acho que talvez, se eu tivesse por isso que destacar qual é a nossa maior obra do governo, Raimundo Colombo, é enfrentar toda a crise com a receita de não aumentar impostos. Coisa que 22 estados brasileiros já fizeram no passado e alguns continuam fazendo esse ano, aumentando de novo os impostos como saída para a crise. É mais ou menos dizer o seguinte, eu não corrijo as minhas despesas, eu jogo essa conta para a sociedade pagar. A gente fez reformas estruturantes em Santa Catarina. Reforma da Previdência também, né? Fomos pioneiros nisso, né? Começamos lá em 2008, depois fizemos a Previdência Complementar em Santa Catarina e aumentamos as alíquotas para que todo mundo ajude a pagar a conta. Coisa que o Brasil está começando a fazer agora e está essa polvorosa nos demais estados porque estão todos correndo atrás de corrigir um problema que é grave, mas que precisa ser corrigido. Agora, a receita de Santa Catarina teve uma queda brusca em 2016. Expectativa, ainda no primeiro semestre de 2017, de já uma reação? É, por isso que para ter um... Nominalmente, que é uma boa comparação, ela cresce 3,25 nesse ano. Mas ela, em face da inflação, ela perde quase 5 pontos. Certo. Então, a gente tem uma perda real de 5 pontos. E a folha de pagamento nossa, ela cresce vegetativamente, cresce porque a gente chama novos servidores. A arrecadação em 2017, a gente está prevendo ela. Primeiro, uma explicação por isso. Por não. Nos últimos... De julho para frente, as coisas melhoraram no Brasil. Os indicadores de confiança melhoraram todos eles. Mas parece que nos últimos 30 dias as coisas se desarrumaram tudo de novo. O ânimo no Brasil está muito baixo. Essas questões políticas estão atrapalhando demais o Brasil. Essa instabilidade toda está atrapalhando demais a decisão pelo investimento. E isso fez com que a gente reprojetasse em 2017, que a gente já enxergava uma reação de algo em torno de 5% da nossa arrecadação. Ia crescer 5%. Agora a gente já está com uma projeção de apenas 1% o ano que vem. Ou seja, o ano que vem deverá ser tão ruim ou mais ruim do que esse que foi em 2016. Um ano de muito cuidado. E na terça-feira a Câmara aprovou a questão da renegociação da dívida dos estados. Qual a repercussão em Santa Catarina? Santa Catarina foi o grande protagonista brasileiro no debate dessa questão. Nós vencemos no Supremo, depois fizemos um acordo no Supremo. E para Santa Catarina já está valendo o acordo. Para os estados brasileiros que fizeram o acordo lá no Supremo, lá em julho passado, já está valendo. Não muda nada. Muda para a União, que agora tem uma lei que permite que ela assine os contratos com os estados, dando efetividade legal e contratual a tudo aquilo que foi decidido pelo Supremo. Nós vamos fazer uma economia, essa renegociação nos permite uma economia no governo Colombo, que termina em 2018, de 2 bilhões e meio. É muito dinheiro. É dinheiro que nos ajuda a enfrentar a crise. Mas é importante, Prisco, destacar que até 2028, que é o período do contrato, nós temos uma economia para Santa Catarina de 14 bilhões de reais. É significativo, não é? Itália Cavazzoni, satisfação tê-la aqui. Boas festas, boa virada. E conte conosco aqui no SBT. Da mesma forma, nós estamos bastante satisfeitos com o trabalho do ano. Graças a Deus, terminamos bem, pelo menos melhor que qualquer estado brasileiro. E vamos enfrentar 2017 cabeceria. Parabéns. Muito grato. Obrigado, Rios. Aqui no SBT. Ent burstos.